Isto poderá parecer paradoxal, anacrónico, mas não, assim, o ser humano é primário, o ser humano é primário quando retoca e quando remonta aos seus genes mais ancestrais e primordiais. Hoje em dia o homem reprime este tipo de combates, este tipo de querelas, este tipo de conflitos. Reparem bem aqui como esta figura retrata um combate medieval por uma nobre dama. Os dois guerreiros degladiam-se ferozmente para, dito de uma forma simples e plebeia e popular, comerem, comerem, paparem a esbelta e o vultuosa dama que os observa. Mas reparem bem como os olhos dela, de certa forma, tendem a denotar uma certa preferência pelo da direita, pelo da direita, ou melhor, o que está à esquerda no quadro. Mas é assim, o homem moderno também é o próprio, revela uma certa, diria, competitividade no que concerne o controle das fêmeas. Mas isto existe, isto faz parte da natureza humana. Simplesmente na Idade Média era assim que se manifestava, era assim que a doutrina social e a doutrina aceitável pela sociedade de então revelava o amor quando dois machos, ou a posse que dois machos queriam ter por uma dada fêmea. Era assim que se manifestava na Idade Média. Hoje, os tempos são outros, manifesta-se de outra forma, mas empresas, a competitividade entre os executivos, por uma dada dama, os ordenados, até, de certa forma, quem nada melhor, a competitividade nos Jogos Olímpicos. É assim que hoje se manifesta na altura, era assim. E se remontarmos ainda para os tempos mais primários, podemos ver facilmente numa savana africana, como dois primatas masculos combatem por uma fêmea fértil. No tempo medieval era assim. Isto é um retrato magnífico, esbelto, aqui no Castelo de Palmela, na pousada da juventude do Castelo de Palmela. E é assim.